E o médico Jacinto Lei foi internado no início da noite de ontem após fazer um pouso forçado em seu avião modelo Cessna 206. As informações estão no portal cidadeverde.com. O médico deu entrada no hospital da Unimed com uma lesão no tornozelo e no punho. O hospital não divulgou ainda um boletim médico. Cidadeverde.com apurou que ele passou por exames e vai fazer uma cirurgia e o quadro do médico é estável. Para quem não lembra, o médico Jacinto Lei teve, mês passado, se eu não me engano, dias atrás, uma aeronave que foi roubada do hangar, onde ficava a aeronave do médico. E agora é acidente envolvendo o médico Jacinto Lei, mas que está bem, passa bem, o quadro é estável e está internado em um hospital de Teresina.